E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, vou mostrar pra vocês algumas mensagens dentro do game Que é considerada, entre aspas, secretas Você pode ter visto alguma delas, você pode ter recebido alguma delas E por que elas são consideradas secretas? Porque você recebe mensagens, e-mails e ligações no jogo praticamente do início ao fim E uns são automáticos, é aquilo que você vai fazendo as missões vão acontecendo, outras não E essas mensagens, tipo aqueles troféuzinhos que você pega na PSN Que você tá lá jogando o jogo, alguns acontecem da campanha Outros você tem que descobrir, e ele tá meio que secreto dentro do jogo galera Lembrando, uns não são tão interessantes, outras são até demais E já vai deixando seu like, que esse vídeo tá bem legal Compartilhando, se tá aqui pela primeira vez, se inscreve aí Lembrando galera, que eu tenho a parceria com a ShakeMods Que resolve o problema financeiro da galera que joga o GTA V online no PC Você pode, eu passo a conta aí, deixá-la com muita grana Lá tem pacote de 750 mil até 20 bilhões Você pode parcelar no cartão, pode pagar no boleto E pra quem joga na antiga geração, também você tem pacotes lá pra Playstation 3 e Xbox 360 Então, vamos começar aqui a listar umas, provavelmente você sabe Outras talvez não Então, bora lá Bom pessoal, vamos começar aqui com as residências Cada personagem tem a sua residência dentro do jogo E quando você tá com o Franklin, aparece só a casa do Franklin Quando você tá com o Michael, só aparece a casa do Michael e assim Sucessivamente também com o Trevor E galera, eu não tenho certeza do que eu vou falar aqui Mas, quando você pega o Franklin e vai na casa do Michael E começa a atirar com RPG na casa dele Que nem louco Bom, é essa a mensagem que você recebe Como vocês podem ver aí É uma mensagem que só acaba liberando Só acaba acontecendo se você agredir a casa do Michael E isso acontece galera Com os três personagens Olha só Também com a casa do Franklin Bom, aí eu não mostrei a casa do Trevor Mas também acontece com a casa do Trevor E a dúvida que eu tenho É que se você alterar os personagens Você não recebe a ligação Você só recebe uma mensagem Eu não tenho certeza Que é aquele meiozinho que você recebe Mas, se você fizer isso com o Franklin Na casa do Michael Ele acaba ligando pra você Bravo, bravo, bravo A mesma coisa galera É se você roubar o carro da Amanda Ou o carro da Tracy Olha só o que acontece se você pegar o carro da Tracy Roubado, né? Prestado ou roubado? Não? Quem é isso? Você está por você? Você não é só um espaço aqui Ainda não? Não, aqui é isso O que você está acontecendo? O que você está trazendo? Como vocês podem ver aí Eu recebi uma mensagem Do Michael Sério Você pegou o carro da minha filha Isso também acontece galera Se você pegar o carro da Amanda E também se você roubar O carro do Trevor Com Franca O Trevor acaba enviando uma mensagem Para você mais ou menos Nessa pegada Bom para completar Essas mensagens secretas Digamos que mais simples Provavelmente Você deve ter matado Algum personagem Você está lá com o Michael Você convida o Michael para sair E explode o carro Em momentos aleatórios Em missões acaba fracassando Mas se você pegar o Jimmy Na rua Achar o Jimmy próximo Até mesmo com o Michael Qualquer personagem do jogo O Ron A Amanda A Trace Se você acabar matando Eles Atropelando Você acaba recebendo Também uma mensagem secreta E Além de receber Essa mensagem secreta Não faça isso É cobrado De você Galera Do seu dinheirinho Os custos Com o hospital Olha só Eu acabei Matando o Ron E A mensagem que o Ron Me mandou Vocês podem ver Isso acontece Praticamente com todos os personagens Qualquer personagem Que você acabar matando Em momentos aleatórios Os principais Da história Eles te enviam Essa mensagem Dizendo que vai cobrar De você Os custos Do hospital Bom Agora a gente vai partir Para a parte mais caliente A parte mais quente Do jogo Bom É possível Sim Você ter namoradas No jogo Eu já mostrei Isso aqui Diversas vezes Certo Assim como no GTA San Andreas Que você conseguia pegar Ter várias namoradas Cada uma Tinha uma característica Uma gostava disso Eu gostava daquilo Bom Essa primeira Que eu vou mostrar Para vocês Galera Ela vai te enviar Uma mensagem Mas para isso É necessário Que você faça Algumas coisas Primeiro Você tem que comprar A companhia de táxi Você tem que comprar O táxi E depois Fazer algumas missões De táxi E você recebe Uma missão Eu não sei Se é a segunda Terceira Quarta Primeira Ou a última Que você vai ter que levar Um cara De origem Hispana Um mexicano Onde a mulher dele Tá ali Com um carro Quebrado E o cara É muito estúpido E tal Chegando lá No ponto Galera É necessário Que você Quebre ele Na porrada Você não pode Pegar a arma Você tem que Acabar com ele Na porrada Para impressionar A garota Certo Uma vez Você fazendo isso Ela vai pedir Uma carona E com essa Sua gentileza Você recebe O telefone Dela E depois Que você recebe O telefone Dela Mais ou menos Uma tardezinha Entre 6 e 7 horas Da noite Você pode Ligar pra ela E uma vez Ligando pra essa garota Galera Você vai ter Uma surpresa Sim Vocês vão Ficar E depois Daquela Noite Maravilhosa Tarde Maravilhosa Essa Garota Vai lhe Enviar Isso Pra você Garotinho Olha só Que mensagem Sinistra Vocês podem Ver aí Ela te manda Duas fotos Duas mensagens Que é considerado Nudezinho Dentro do game E é a mesma Coisa Que acontece Com outra Mulher Aleatória Que é Até um Easter egg Do jogo Recentemente Eu trouxe Aqui no canal O vídeo Foi muito bem Obrigado E com essa Galera Você pode Tanto com o Trevor Quanto com o Franklin Que sinceramente Nunca testei com o Michael Mas acho que ela Nunca aparece com o Michael Ela vai aparecer Num ponto Lá na região Do Trevor Pedindo carona Ela é meia loucona Como eu disse Você pode fazer com o Michael Com o Franklin Se você aceitar Em dar carona E levar ela Até onde ela Quer ir Que é bem longe Acho que nem todos Tem essa paciência Não sei aquela galera Que gosta de fazer Tudo dentro do jogo Uma vez você Completando Ela acaba Ela acaba gostando De você E também Envia o telefone E em algum momento Do horário Do jogo Você tem que ficar Tentando ligar Pra ela Ela vai aceitar Sair com você E uma vez Saindo com você Como eu disse Pode ser com o Michael Desculpa Pode ser com o Trevor Ou com o Franklin Você vai poder Finalizá-la É Essa é Pro abate Da garota E olha só O que ela te envia Depois Desse feito Como eu disse pra vocês São mensagens secretas Galera Galera Você precisa fazer Coisas além Do jogo Pra receber isso Essas aqui São mais interessantes Eu tenho certeza Deixa o seu like Aí moleque Compartilha Pra ajudar Aqui o canal E mais ou menos Nessa pegada Galera Bom Vocês sabem Que existe O clube de strip Certo E uma vez Você pagando Pra uma dança Fazer uma dança Particular Algumas Não são todas Lá dentro Acho que são Quatro Se eu não me engano São quatro Se eu não me engano Uma vez Você levando Ela lá Pro local Secreto Ou local Mais Sigiloso Digamos assim Não é essa Palavra Ela vai dançar Pra você Normal E existe Uma barrinha Embaixo Que é a barrinha De conquista E você fica ali Uma vez Você enchendo Essa barrinha Galera Ela vai te convidar Pra ir Pra casa dela Certo Você aceita E uma vez Você levando Ela pra casa dela Você sabe O que vai acontecer Aí depois E aí Você já vai Não, 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 não. Oh, você está tão grande. Paper? Oh, você está tão grande. Bom, como vocês podem ver aí, eu poderia mostrar de todas elas, mas isso aqui vai ficar para outro vídeo que eu estou querendo fazer, todas as namoradas do Franklin, certo? Com mais detalhes e tal. Eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho rápido para não demorar muito, mas você consegue, galera, pegar essas imagens aí, praticamente de todas que aceitar sair com você, malandro. Fica ligado, porque às vezes você está ali na correria do jogo e não percebe que recebeu uma mensagem dessa. Bom, provavelmente, por curiosidade, acredito que vocês tenham feito esse. É bem simples. Os mais complicados são da Ursula e da Liz, se eu não me engano, o nome dela. Bom, galera, então, são essas as mensagens secretas dentro do game. Se faltou alguma aqui que você saiba, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente pode trazer um novo vídeo. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral, por assistir. Até a próxima. Pum!